Tem alguém de fora do país hoje aqui, por favor? Tem. Tem mesmo? Onde? Da Tunísia. Cadê, mano? Tunísia. Aí, mano, é isso que eu queria chegar. Caralho. E a pergunta que não quer calar. O que é Tunísia? É meio um desenho animal. Que legal, mano, você é da Tunísia mesmo? É. Sério? Que língua se fala lá? Se falava francês. E agora? Não sei. Nem se fala, mano. Os caras, mano, fazem mímica. Que louco isso, hein, mano? Parabéns por você estar aí. Nunca tinha visto alguém da Tunísia. Eu sei vocês. Mas se você fosse uma mulher, eu ia querer comer você. Só por você ser da Tunísia. Quando eu era solteiro, eu era assim, sabe? Às vezes eu conheci uma mina que era da Transilvânia. Eu tive que dar um beijo. Pra falar pra todo mundo. Os caras, não, eu peguei, não sei o que, peguei. Uma vez eu peguei uma mina da Transilvânia. Acabou. Acabou o assunto. A gente tinha essa coisa quando era solteiro, babaca. Um amigo meu, pegou, né? Meio escroto isso. Mas ele ficou com a menina que viu o ET de Varginha. Que apareceu no Jornal Nacional. Ele foi pra Varginha. Aí a mina falou, não, eu fui eu que vi o ET. Ele falou, ah, vem cá, eu quero nem saber dessa história. O cara virou o rei da galera. Os caras estão conversando. Não, às vezes eu peguei o cara da Tunísia. Eu peguei a mina que viu o ET de Varginha. Caralho! Esse cara é um animal. Quem mais? Tem outros países aí, mano? Em cima? Geralmente os países... É o quê? É Salvador! A outra chapada, né? Salvador, mano. Da hora, mano. Bem-vinda aí, Bahia. Ela não tá nem sabendo. Muito bem, vamos apagar as luzes e começar essa bagaça, mano. Você sabe que hoje é um dia muito louco, né, mano? As coisas que acontecem no nosso país é só aqui, eu acho, né, mano? Pelo amor de Deus. A última notícia que eu vi, porra, o Edir Macedo lançou um filme. Só que, mano, tava todos os ingressos esgotados e ninguém na plateia. Tipo, velho, como a carência é essa, velho? É tipo o cara fazer aniversário e ele mesmo fazer uma festa surpresa pra ele. O nome do filme dele chama Nada a Perder. Que é, mais ou menos, uma sinopse do filme. Não precisa ir, né, velho? Quer dizer, vai lá pra quê? Muitas coisas rolando. Hoje, pra mim, particularmente, foi um dia um pouco complicado, mano. Minha filha, cara, eu tenho uma filhinha, né? Ontem ela começou a ficar com uma puta febre. Do nada, assim, mano. 40 graus. Tipo, eu apelidei ela de Cuiabá, tá ligado? Aí eu levei a Cuiabá no médico. A gente tem um plano de saúde, eu tô falando uns bagulho meio pessoal. Nós temos aquele plano da Sul América, que é cara essa merda. Meu Deus do céu, é muito cara. Eu tenho vontade de quebrar meu braço toda hora. Juro, às vezes eu tô andando na rua e me jogo na frente dos carros. Minha mãe fala, tá tudo bem? Você quer se matar? Eu falo, não, eu quero aproveitar a vida. Eu tô pagando por um plano, eu quero me internar, caralho. Aí cheguei lá, minha filha foi examinada, a gente ia pagar caro pra cacete. Veio a médica e falou, olha, tem uma pequena suspeita aqui de H1N1. É só uma pequena suspeita, mas se por desencargo de consciência você quiser fazer o teste aí, né? A gente pode fazer. Eu falei, pô, vambora. Ela falou, então, são 700 reais. Eu falei, vambora pra casa. Não precisa fazer, não, mano. Mas qual que é o risco que ela corre, né? Aí a mulher falou, não, não tem muito risco. Mas se diagnosticar logo, ela tem mais chances de se salvar. Eu falei, que puta pressão do caralho. Eu não sabia que a senhora era sequestradora. Eu falei, porra, que merda, né? Aí eu fiz o que todo pai sensato podia fazer, mano. Fui pra casa. Falei, não, 700 reais o meu ovo, mano. Acordei hoje e minha filha tava com febre de novo, mano. Que merda. Aí eu levei ela pra lá. Fiz o exame, 700 conto, mano. Minha filha não tava com a porra da doença. Eu quero morrer, mano. Porra, ela não sabe o que é aproveitar a vida. Tem que aproveitar. A gente paga os negócios, ela tem que usá-la. Pô, o Facebook tava sendo investigado. Eu falei, caralho, o que que ele fez? O Sérgio Moro pegou? Dando propina pro Snapchat. O que que é? Aí eu vi o que aconteceu, mano. Os caras tão sendo investigados lá nos Estados Unidos. Facebook tá sendo acusado de espionagem, velho. Eu falei, tá certo isso. Principalmente quando a minha esposa tá usando aí. Que merda, né, mano? A esposa não podia usar o Facebook. Do nada ela vira uma espiana na minha casa, mano. Às vezes do nada. Um dia a minha esposa chegou pra mim, juro, tava relaxadão. Ela falou, quem é Marina? Eu falei, caralho. Não sei. Essa é a pior resposta que você pode dar. Você tem que saber. Mesmo que você não saiba, mano. Já invento a desculpa. Porque ela nunca vai ficar satisfeita com essa resposta, sabe? Se a esposa nunca vai chegar em você e falar, quem é Marina? Ela vai falar, não sei. Então tá bom. Se você não sabe quem é Marina, por que que você adicionou ela no Facebook? Não sei. Então você adiciona pessoas que você não conhece? Aparentemente sim. Inclusive eu adicionei o seu pai. Você comeu a Marina. Eu falei, lógico que não. Acabei de adicionar. Tô conhecendo só. Você acha que eu comi todo mundo no Facebook? Que besteira é essa? Imagina. Eu brinco. Eu faço piada com isso justamente porque eu posso fazer. Eu de coração, cara. Eu sou um cara fiel, mano. Porque eu amo ela. A minha paz. Nada pra me tirar da minha paz, velho. Pelo amor de Deus. Hoje tava todo mundo tenso, né? Com esses bagulho da Síria, mano. Porra, a Síria tá em guerra há sete anos, velho. Parece meu casamento. E o ditador dos caras, né, mano? O cara tá sendo acusado de envenenar a própria população, velho. Quem que ele pensa que ele é o dono do Habibs, caralho? Não pode. Isso não se faz, né, mano? Aí todo mundo ficou me perguntando. Falou, mano, você não tá tenso? Você não tá com medo de uma guerra da Rússia reagir? Falo, mano, vou buscar minha filha amanhã em Interlagos. Você acha que eu tô preocupado? Você sabe o que quer você passar por um Voyage tocando funk? O desespero que isso dá, mano. É sacanagem, né? A gente não pode fazer piada também com, porra, um bagulho sério desse, né? Você viu que tá sofrendo aí o Sírios, mano? Porra, o Kaysar na prova do líder. Coitado, mano. Aqui no Brasil a nossa situação continuou aparecendo. Mas as coisas são meio exageros, né? Você vê, o Lula foi preso, mas, porra, vazou uns áudios assim do piloto de avião. Vocês viram isso, mano? Porra, o piloto do avião do Lula falou, leva esse merda aí, não traz mais. Aí depois o cara falou, joga esse bosta no lixo. Eu falei, caralho. Porra, não sabia que o Lula voou de Gol, né? Geralmente é lá que os caras costumam tratar a gente assim. Por favor, dá uma água. Vai pro inferno, você. Playboy do caralho. É a Gol, né, que ele pegou. Aquele avião. Gol, lias aéreas. Quero patrocínio, hein? Da Gol e da Sul América. Tá, tá, tá. Obrigada.